Uma das piores notas oficiais que eu vi na minha vida foi feita pelo Flamengo. Quer dizer que o atacante que é agredido pelo preparador e falta o treino não vai relacionado e dois jogadores que saem na porrada no treino vão? Vocês vão entender que ponto que eu quero chegar. Muito bem, teve a briga entre o Gércio e o Varela, teve soco na cara, o Varela com suspeita de fratura no nariz e essa aqui foi a linda nota oficial feita pelo Flamengo. O clube de regatas do Flamengo informa que o entreveiro entre os atletas Gerson e Varela foi resolvido internamente pelo departamento de futebol. Os jogadores entendem que o episódio faz parte de um treino disputado, a preparação para o jogo de amanhã segue normalmente. Eu entendo que o clube não quer criar crise para um jogo de semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio. Até aí está tudo certo, mas galera, vocês já pararam para pensar que o Pedro, que tomou um soco na cara, que faltou no treino logo depois desse episódio, ele foi multado, enfim, não foi relacionado. Enquanto isso, esses dois aí que saíram na porrada vão estar relacionados, porque na lateral direita o Matheusinho voltando de lesão, só tem ali realmente o Varela para jogar. Cara, que bagunça é o Flamengo. O pessoal tem que morar dentro do CT, não é possível. É o único time que consegue criar confusão, mesmo disputando o título. Não dá para entender, voltou à origem, o Romário estaria orgulhoso de tudo isso.